Descubra! A CIDADE NO BRASIL A bomba? A bomba! A bomba! Roberto, há uma emergência! Eu vou pegar ela! Ele tem a segurança! Oh meu Deus! A bomba! A bomba! Ele tem a segurança! A bomba! Ele tem que perder! Ele tem que morar! Ele tem que morar! Ele tem que não perderia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.